A Bela Adormecida, um grande musical para toda a família, em cena aos sábados e domingos às 11 e às 15 horas. E durante a semana, sessões especiais para os estabelecimentos de ensino e empresas. A Bela Adormecida, o mais belo sonho de Filipe Laféria, em cena no Teatro Politeana.